E aí galera, beleza? Aqui que eu falo com a Dolce, galera, eu vou ter aqui no GTA V Online. Dessa vez eu vou trazer um vídeo pra vocês, não é da série de como ficar rico no GTA V Online, mas eu vou trazer um vídeo, galera, mostrando pra vocês como pegar essa moto aqui, a Sanchez, do Fort Zancudo, beleza? Vou mostrar pra vocês, porque eu peguei ela e gostei bastante, achei ela bem da hora mesmo, essa moto aí, que é do Fort Zancudo, né? Então eu vou mostrar pra vocês como conseguir essa moto, beleza? Espero que vocês gostem, se você for novo aí, seja bem-vindo, se não for inscrito, se inscreve no nosso canal e vamos que vamos para mais um vídeo, galera. Lembrando a vocês que essa moto é da Respaul a partir do meio-dia até umas 18 horas da tarde, beleza? Vou mostrar a localização pra vocês. Deixa eu abrir o mapa aqui e vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui no centro, ó, tô no Eclipse, vem aqui no centro. Você vai fazer, você vai vir até aqui nessa localização, ó. Tá vendo esse lago? Tem essa parte aqui tudo em preto. Então, você vai vir aqui, ó, tá vendo essa estradinha e tem tipo um círculozinho aqui no meio. Você vai vir nessa estrada aqui, ó, nessa localização mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Você vai ir mais ou menos ali, nessa estrada aqui, nessa estradinha. Beleza? Então eu vou pegar, lembrando a você que você tem que ir com a moto. Se você não tiver nenhuma moto, é só você roubar uma moto na rua e ir com a moto de rua mesmo e vai dar certo. Você entra com a moto na sua garagem, depois sai e vai até lá com a moto que vai dar certo, beleza? Eu vou ir com essa BF400. Assim que eu estiver chegando lá, eu volto com vocês, galera. Bom, galera, voltei. Tô chegando aqui no local. O que a gente vai fazer aqui é bem simples. Deixa eu mostrar pra vocês novamente. Tá vendo esse pontozinho aqui nessa estradinha? Só você vir aqui, ó, bem aqui onde eu tô nessa localização. Aqui vai ter uma pedra. Tá vendo aqui, ó, essa pedra aqui? Você vai ter que deixar sua moto aqui perto dessa pedra, ó. Bem simples assim. Você vai ter que deixar sua moto perto da pedra. Aí você desce, pega uma arma, desce até aqui essa curvinha. Agora são 16 e 18, são 4 e 18 da tarde. Você vai vir até aqui, ó. Aí você vai botar lá na sua moto novamente. Sempre na parte da tarde, até umas 18 horas, ele... O cara passa aqui nessa estrada com a moto. Aí, ó. Ó, os quadriciclos. Sempre que aparece esses quadriciclos, logo em seguida a moto aparece. O carinha vem de moto. Não sei por que ele não veio agora, vamos descer mais uma vez. É só você fazer isso que eu tô fazendo, ó. Você vem até aqui embaixo. Chega aqui que você volta. Senta aí de onde tá sua moto, ó. Aquela pedra lá em cima, ó. Chega aqui que você olha pra trás. Pra mim que eu tenha visto o cara vindo de moto. Não era, não. Aqui é o quadriciclo que passou. Vamos descer mais uma vez. Uma hora ela vai ter que aparecer. Caso você dê uma... Desse... Faz esse percurso que eu tô fazendo aqui a pé umas três vezes e ela não aparecer. Você pega a moto, se distancia um pouquinho e volta novamente. E aí? Vamos ver. Não veio. Vamos pegar a moto. Vamos dar uma voltinha aqui e vamos voltar nesse ponto aí novamente. Só se distanciar um pouquinho. Achei que tá bom aqui. Preciso ir muito longe. Beleza. Vamos deixar a moto aí novamente, aqui. Ó lá. Tá vindo uma moto lá do outro lado. Eu vi ela vindo. Deve ser ela. Esperar o cara aparecer ali e nós matamos ele. Aí, ó. Era ela. Falei pra vocês? Aí, ó. A moto foi tranquilo. Show de bola, hein? Matamos o cara. Pegamos a moto. Bem da hora, hein, galera? Bonito. Deixa eu trocar essa arma. Essa arma é muito feia. Ó lá. Matamos o cara. Eu vou até tirar uma foto pra fazer um atamineio dessa foto. Aí. Show de bola essa moto. Agora o que a gente vai fazer aqui é só ir até o Alô Santos. Ou guardar na sua garagem. Dá duas coisas. Uma. Você que sabe. Se você leva na sua garagem ou na Alô Santos. Eu vou levar até o Alô Santos pra eu colocar seguro nela. Pra você ver que dá pra colocar seguro de boa. Vou marcar aqui o Alô Santos. Vou ver essa aqui, ó. 5 barra 5. Beleza. Vamos lá. E ela anda bem, hein? É só você fazer isso. Pegar qualquer moto de rua, vir nessa localização. Vou até mostrar a localização pra vocês novamente, ó. Tá o centro aqui, ó. O Eclipse. Aqui assim tá o Fortes Ancudo. Por aqui, por essas partes, né. Tá o Fortes Ancudo. E aqui, nessa estradinha aqui, ó. É onde ela vai aparecer. Como vocês estão vendo aí, são 18 horas e 11 minutos. Você pode vir aí depois do meio-dia. Que ela vai aparecer. Mas vamos lá na Alô Santos que eu vou mostrar pra vocês que dá pra colocar seguro de boa nela. O que você trouxe hoje? O que você trouxe hoje? Você tem alguns problemas? Você traz ela de volta para mim. Deixa eu colocar prevenção contra roubo. Primeiro você tem que colocar rastreador. Depois você coloca cobertura total. Aí, de boa. Agora eu vou sair. Não vou vender. Eu acho que não vale nem quase nada de dinheiro também, né. Se dá pra vender. Ah, dá pra vender. Mas vale quase nada. Só pra você ter mesmo. Eu acho que dá pra modificar ela também. Pintura. Aí, dá pra colocar outras cores e coisas. Só que aí fica... Não fica igual ela, né. Vai tirar o símbolo aí. Deixa eu sair da Alô Santos. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se quiser mais vídeos como esse de veículos do nado da seção pública, que é aqueles carros raros. Vocês deixem no comentário que eu trago mais vídeos falando sobre isso e mostrando pra vocês onde vocês conseguem, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e valeu. E falou, galera. Tem um cara ali do outro lado querendo me matar. Mas eu vou matar ele e vou terminar o vídeo por aqui, beleza? O cara me matou. Eu matei ele também, ó. Você vê ele no minimapa que ele morreu. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e valeu. E falou. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu. Um abraço a todos e valeu. Um abraço a todos e valeu. O que é isso?